Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo de vale a pena aqui no carro de garagem e trouxemos aqui na nossa garagem um Cruze da geração passada na versão LT 1.8 com câmpio manual de 6 velocidades aqui na carro seria a hatch Sport 6, um carro que é muito legal, um usado muito bacana um custo-benefício muito bom para você que está procurando um usado hatch médio o Cruze é muito interessante, então vamos ver todos os detalhes dele aqui hoje no carro de garagem Bom, como eu falei, essa aqui é a geração anterior, a primeira geração do Cruze chegou aqui no Brasil em 2011 na carroceria Sedan, logo após 2012 veio a carroceria hatch Sport 6 que temos aqui, é um carro que substituiu o Vectra GTX, o Vectra não vendeu muito, não obteve o mesmo sucesso que o Astra então chamou o Cruze para substituir o Vectra e ele substituiu muito bem o Vectra o Vectra era um carro muito bom, um excelente hatch médio, mas o Cruze também veio com outras qualidades e substituiu muito bem o Vectra e na verdade era um Astra que ficou aí no nosso mercado até 2011 então começando mostrando os detalhes externos aqui do carro, podem vir a frente dele, é um carro 2012 é um design já antigo, mas ainda hoje em 2019 é um design atual, você olha para o carro e você fala um carro muito bonito na época ele era lindo, maravilhoso, eu achava, ainda acho um carro muito bonito, mas na época imagina 2012 ainda neste ano é um design atual, a frente dele é o farol aqui, essa garage com o desenho do nome da Chevrolet quando chegou aí em 2011, 2012, com vários modelos assim com essa garage, que é um carro global, então ele é assim no mundo inteiro tem alguns facelips, algumas mudanças, mas o design do carro ele é global, então é assim em todos os lugares do mundo que foi vendido já na versão de entrada, a LT, que na época estava 65 mil reais, vinha com o farol de inclina e o diferencial do hatch para a versão sedã era esse friso cromado aqui, junto com o farol grandeiro todo esse detalhe cromado aqui em volta do farol de inclina do carro aqui o farol, ele vem puxando um pouco aqui para o capô essa garage também cromado, a famosa gravata da Chevrolet e o farol aqui, o carro não é tão baixo, ele não deve raspar muito fácil vindo aqui para o lafial já, temos as rodas Aro 17, que já é de série do carro, então todas as versões já vindo com a roda Aro 17 pneu 225, bem largo e altura 50 para ajudar na questão do conforto e já adiantando o carro, que é muito confortável e ainda aqui na lateral do carro, temos o piso de canela, o aceto auxiliar aqui do lado, parecido com o do Vecher os retrovisores externos, eles não tem abatimento elétrico, nessa versão ele tem o friso cromado aqui, nessa parte mais alta as nossas anetas, que também são muito rádios do Vecher a gente remexe bastante o Vecher para o carro que eu tenho, vocês sabem, na área aqui do canal e também o Cruze é o sucessor aí do Vecher, então é bom fazer essas menções aí, principalmente para a gente comparar e nas rodas traseiras temos treinos a disco, isso é muito importante, é atenção de segurança e que o carro necessita, porque ele pesa mais de 1400 kg essa versão ele pesa 1415 kg, então é um carro bem pesado falando do peso, também se deve ao comprimento do carro um carro largo e um carro comprido, ele tem aí um pouquinho mais de 4,6 metros é bem maior, por exemplo, do que o i30, se colocar lá na lateral do Cruze ele é melhor que o i30, tanto que o entre-eixos do hatch é exatamente igual ao do sedã então ele não perde entre-eixos para o Cruze e sedã, isso é muito importante na questão do conforto interno dos passageiros que vão a passar, ou mesmo conforto que iriam no sedã como eu falei, no i30 ele não perde nada para o sedã, no porta-malas ele perde muito pouco então essa é uma vantagem aqui no porta-malas, ele tem 406 litros de capacidade pouca diferença em relação ao sedã, então é um porta-malas generoso por exemplo, o Astra tinha 370 litros, aqui já é maior ainda do que o Astra, é mais comprido então um porta-malas muito generoso, o acabamento daqui é bom não tem nada de lata aparecendo plástico, tudo no revestimento aqui tem esses frisos nessa parte aqui do tampão e embaixo temos a roda de bicicleta pneuzinho fino, máximo 80 por hora então estepe, aquele famoso estepe temporário e não tem sensor de estacionamento nessa versão LT, não conta com nenhum auxílio para você estacionar e qualquer coisa do tipo e aqui na parte de trás temos todos os zimbolos da Chevrolet, Cruz LT Ecotec 6, Ecotec 9 do motor 6 Speed, câmbio manual de 6 velocidades a lanterna não tem nada de LED luz de freio, seta e aqui não fica a luz de ré que a luz de ré fica no canto direito inferior logo abaixo é uma luz independente e com um farol de neblina traseira também e falando do coração do Cruze o famoso motor 1.8 Ecotec 16 óvulas vamos abrir aqui o tabu para mostrar para vocês como é que abre aqui dá uma linguetinha e perdi a linguetinha não temos prazo pantográfico nem nada a famosa varetinha aqui aberto o motor Ecotec 1.8 16 óvulas 144 cavalos quando bom álcool a 6.300 giros e o torque máximo é de 18,9 kgf um bom torque para montar 1.8 um excelente torque questão é que o carro é muito pesado então o motor não desenvolve muito bem por causa do peso potência então o carro ele não é aquele carro vengador carro que anda muito bem atende as necessidades tá ótimo é um motor tem duplo comando variado no cabeçote então é um motor assim na época ele era muito bom hoje é um motor defasado né tanto que em 2014 o seu concorrente veio com motor 1.4 já downsizing aqui ainda era 1.8 hoje o Cruze novo aí sim tem motor 1.4 mas é um motor bom não é tão econômico também aí que a gente pode fazer depois um teste de consumo mas tá ok pra época tava muito bom e ainda hoje é um motor muito bom também fácil de manter bom galera vamos conhecer o interior do Chevrolet Cruze no caso desse é um hatch e vamos mostrar também a versão de entrada tá aqui a chave dele ó vou mostrar pra vocês uma chave estilo da linha toda até do Camaro é essa mesma chave e vamos entrar aqui dentro do Cruze bom então pessoal estamos aqui já dentro do Cruze esse como foi dito uma versão hatch LT tá manual caminhão manual e vamos apresentar tudo que esse carro tem aqui por dentro um carro bem completo um carro bem interessante tem uma faixa de preço hoje bastante interessante e pra você que tá conhecendo o carro de garagem hoje acesse aí a nossa loja canal carro de garagem.com.br e conheça os nossos produtos produtos de qualidade produtos a bom preço então conheça a nossa loja aí no link está aparecendo bem na tela pra vocês bom pessoal aqui no volante a gente tem comandos tanto na direita quanto na esquerda comando de som aqui no lado direito você tem o volume você tem troca de faixa de música de pasta e também esse rádio conta com bluetooth apenas para ligações que no caso você consegue atender pelo seu pelo comando aqui no volante outra coisa como eu disse é só para ligações esse bluetooth infelizmente não toca a música do seu celular uma pena que aconteceu aí com esse rádio na época né aqui do lado esquerdo a gente tem o controle de cruzeiro famoso piloto automático que é uma função muito boa mesmo no carro manual a gente tem o piloto automático aqui na versão de entrada que é essa do hatch manual já aqui do lado esquerdo os comandos do farol são separados aqui da haste então você tem aqui neblina dianteiro e traseiro você tem ajuste de altura dos faróis e você tem o controle da intensidade da iluminação aqui do painel também aqui haste de seta normal onde você também liga o farol alto tá normal dos carros mesmo que seja separado aqui do comando do farol e aqui na porta você tem os quatro vidros elétricos de um toque para descer tá pessoal no caso o dianteiro sobe também com um toque já o traseiro nessa versão você tem que segurar infelizmente estranho né por ser um chevrolet eu não sabia que era assim sinceramente e o retrovisor elétrico fica aqui numa boa posição ergonômica eu acho bem interessante como eu sempre critico alguns carros ficam em uma posição meio ruim esse fica numa boa posição ergonômica o acabamento da porta é em plástico aqui na parte de cima um plástico duro e aqui ele tem esse revestimento igual do painel que é um revestimento bem legal e aqui ó tem também uma parte em couro um pedacinho aqui da porta e o restante em plástico tem também o porta revistas normal aqui porta objetos no caso bom aqui em cima ele conta com o porta óculos estilo dos vectras né como nesse caso sucedeu o vectra então ele tem algumas características também como essa que é o a iluminação aqui do espelho infelizmente isso aqui tá quebrada e é crônico tá pessoal isso aqui quebra em todo o aço todo o vectra e o cruze que é a mesma pecinha que vai aqui também acabou quebrando nesse exemplar mas é normal isso daí se você entrar num cruze a chance de estar quebrada é bem alta e aqui ao centro a iluminação são duas independentes ele tem também o retrovisor eletrocrônico nessa versão que ele tem um desenho diferente dos chevrolés antigos esse aqui ficou um pouco mais moderno ficou bem legal esse retrovisor eletrocrônico e abaixo a gente tem o rádio um rádio bom um rádio com uma telinha aqui que mostra a temperatura externa mostra também a hora mostra a rádio que você tá ou por exemplo a música que tá tocando tem aqui os comandos por exemplo você discar o número caso esteja conectado no bluetooth e ele também mostra nessa telinha as funções do ar condicionado olha só então você consegue mostrar que a ventilação são seis níveis de ventilação tem a função automática tem também uma função bem interessante que ele inteligentemente ele percebe se tá entrando numa área poluída ele liga a recirculação interna automática pra não entrar aquele cheiro ruim dentro do carro quando tá passando por um local que tá com um odor externo bem forte né a trava das portas ficam bem aqui ao lado do pisca alerta e aqui abaixo o nosso glorioso câmbio manual de seis velocidades de seis marchas então você tem a sexta marcha aqui cabe muito legal o ajustinho uma pegada boa aqui bem ergonômico também e esse câmbio herdou do Opel Astra da geração dessa mesma época que era feito o Cruze e esse câmbio era o mesmo que ia no Opel Astra exatamente o mesmo câmbio e aqui tem o controle de tração e estabilidade nessa versão então um ponto muito positivo pro Cruze o painel dele tem um acabamento na maioria em plástico então era um pouquinho criticado na época mas aqui abaixo pelo menos ele conta com esse revestimento revestimento bem interessante mesmo e vai aqui completa na porta aqui já um siluaço escovado também é bonito o acabamento o aspecto do painel todo é muito bonito um desenho bem interessante atual ainda um desenho que carros modernos talvez não tenham um painel bonito como esse e o painel de instrumentos dele também é bem básico no famoso os osbu da chevrolet no caso aqui ele mostra marca até 220 de painel tem o marcador de combustível tem a temperatura do líquido de arrefecimento e o conta giros e ao centro o computador de bordo que você é pode mexer bem aqui no menuzinho e passando aqui as funções dele então esse carro conta com airbag duplo e airbag lateral aqui do banco e aqui abaixo tem o porta luvas que tem um espaço bom não é tão grande assim mas tem iluminação pelo menos aqui o aspecto dos bancos nessa versão um banco de tecido perdeu aquele veludo lá dos antigos chevrolet mas ainda continua com um bom tecido um tecido de qualidade ele tem uma pegada boa aqui assim te agarra bem até esse banco ele tem o ajuste aqui ó de altura do cinto não perdeu essa boa qualidade dos chevroletes e aqui ao centro uma iluminação que você ao abrir a porta ela acende automático e você pode desativar ou ativar aqui também no momento desejado e aqui ao centro ele tem esse freio de mão bem rente ou motorista uma tomadinha de 12 volts né que na verdade seria um acendedor de cigarros na época mas hoje o pessoal usa como mais a tomadinha de 12 volts e esse bom porta copos que é ajustável pra você guardar aquele seu cafezinho ou o que você queira tomar e aqui esse porta objetos na verdade um um apoio de braço aqui tem um porta objetos com um USB e um auxiliar pra você conectar no seu rádio também tem um espacinho legal aqui dá pra guardar algumas coisas bom espaço e só antes que eu me esqueça ele tem esse porta objetos aqui em cima ó pra quem conhece o estilo do Hyundai 30 aqui ó alguns outros carros também o Agile também por exemplo tinha um porta objetos parecido com esse ele fica bem discreto dá pra guardar alguma coisa mais discreta ali né mesmo sendo em cima do painel ele acaba ficando passando despercebido e vamos conhecer agora o banco de trás do Chevrolet Cruze bom galera agora vamos pra parte interna traseira pra conferir aí o espaço do Cruze como eu falei tem um entre-eixos de quase 2,7 metros então é um entre-eixos muito bom vamos lá vou do outro lado o Gustavo aqui desse lado e o Felipe no meio como o nosso padrão obriga vamos lá entrando aqui no Chevrolet Cruze e tá confortável aí cara eu tô bem lembrando pessoal que esses carros dificilmente comportam 3 adultos com muito conforto atrás a gente sempre faz simulação porque muitas pessoas viajam com 5 adultos né a gente mesmo viaja com 5 pessoas no carro mas é só pra ter o efeito de comparação aí aqui eu tô confortável ele é largo né é largo o meio aí também tá confortável não é o melhor dos mundos né isso com qualquer carro Gustavo também tá tá de boa aí eu sou o mais alto eu achei o i30 um pouquinho melhor o espaço na verdade então eu tô achando por causa daqui do espaço da cabeça é muito parecido mas eu tô encostando a cabeça mas é bom o espaço é comum no hatch médio ele parece maior na verdade por fora assim que ele é aqui atrás é porque ele é bem comprido né como eu falei no vídeo é um carro comprido mas tá bom o porta-malas também é grande pode ser que também ele vem um pouco pra trás assim então afeche essa questão do passo interno o que eu imaginei que seria maior o espaço lateral a gente pode ver que tá bem encostado com os passageiros os ombros encostados então tem o apoio de braço no meio né o apoio de braço sim né o síndrome de três pontos o apoio de cabeça ainda tem o apoio de braço aqui com dois porta-copos tem porta-copos consegue o acabamento dianteiro né nas portas é bom que a alça aqui ó volta suavemente ó é e o padrão das viagens aí vamos lá é boqueirão boqueirão dá pra ir dá pra ir tranquilo ribeirão preto você já fica um pouco vai ser um pouco cansativo mas dá pra ir tranquilamente dá pra ir tranquilamente mas acho que você já viajou pra Campos verdão dos carros já foi pra Monte Verde Monte Verde é só que eu fui com duas pessoas atrás então foi suave confortável total muito dá pra dormir excelente é o ideal pra todos os carros é duas pessoas dois adultos sempre né sim legal mas assim ribeirão preto ok porém boqueirão bem mais aceitável por ser um carro hatch né é é padrão normal é que o o acabamento do teto é um pouco ressaltado pra cima né sim pra melhorar justamente tudo mas tá bom beleza e você acha que deram presa pra ir não vou vou de boa tranquilo vai dar pra ir passar de santa rosa ali tá bom beleza é isso aí esse espaço interno traseiro do Cruze os bancos são bem confortáveis né são durinho legal peso de tecido ele é bem confortável eu prefiro o tecido que couro bom pessoal então esse foi o vale a pena do Cruze Cruze hatch da geração anterior aqui na versão manual câmbio de seis marchas um carro que hoje estamos aí em agosto de 2019 a tabela dele é 42 mil reais então na faixa dos 40 mil reais pode comprar já esse carro que é um custo benefício muito bom pelo que ele tem vocês viram no vídeo apresentamos tudo aí né Gustavo então vale a pena ter um Cruze hatch vale a pena porque é um carro relativamente novo não é um carro tão antigo bonito bonito né tem bastante coisa atual controle de estabilidade tração bastante segurança completo 4 airbags muito confortável muito confortável apesar de ser 17 o carro é muito confortável bem mais que 1,30 por exemplo totalmente e vale a pena sim porque na faixa dos 40 mil reais nesse ano nessa categoria vai ser difícil você encontrar alguma coisa melhor então vai ser um um bom custo benefício de fato você pode procurar carros nessa categoria desse ano aqui vai ser difícil o bravo talvez um pouco mais barato mas é um pouco o carro mais valorizado que o Cruze por exemplo tem o i30 também que vai brigar bem com o Cruze também é um carro que a gente recomenda muito mas tem um carro mais antigo aí com o Cruze é mais antigo o i30 é meio antes né mas tem o i30 até 2012 também tem o i30 mas é um carro mais antigo o Cruze é um carro muito interessante e a gente acha que vale sim a pena comprar um Cruze aí hoje nesse ano 2019 estamos fechou? tem o nosso site canalcaldegarage.com.br inscreva-se no canal deixa o like no vídeo e até o próximo vale a pena valeu? valeu galera